é amarelo e vermelho vermelho parabéns e o chapéu é que cor papel papel é a cor que cor que cor que é o chapéu pecho aí a vovó soprou não valeu e essa caixa aqui é que cor papai soprou não valeu quem tá escrito maria na caixa um eu vou pegar você eu vou pegar você eu vou pegar você Eu vou pegar Você Nossa, esse cabelo meu Tá me irritando tanto Não aguenta essa pressão aqui não A flor não aguenta essa pressão aqui não Isso aqui é pressão Isso aqui é pressão Meu Deus Ela deu uma assustadinha Ela molhou o ar, viu Nem te contar não Isso aqui é pressão Isso aqui é pressão Ela achou que ia ser solta Maria Alice Meu Deus do céu O que que essa menina tá tomando O que que essa menina tá comendo O que que ela tá comendo O que que ela tá comendo Dá a mão, dá a mão O que que ela tá comendo O que que ela tá comendo Meu Deus do céu Maria Alice O vizinho vai agradecer muito isso Parou É assim é o que? Assim você pode carregar Ela só virou Na cadeira Não, não pode Olha a birra, gente Olha o terrível Olha o terrível Tchua aí Olha o terrível Tchua aí Tchua aí Tchua aí Tchua aí Tchua aí E aí